E se você pudesse sentir na pele os cheiros vivos da Amazônia? Assista a este vídeo e descubra Ecos Rios, as novas delcolônias da Natura. Para a Amazônia, rio é chuva, é festa, é vida e cheiro. Por isso, Natura Ecos se inspirou nas relações dos povos amazônicos com seus rios para lançar uma linha de fragrâncias exclusivas e autorais. A linha Natura Ecos Rios, que foi criada por meio de uma tecnologia inovadora, a bioessência. O Ecos Rio Vivo possui a bioessência das flores da jarana, que serpenteiam por águas serenas e profundas e encontram madeiras. Folhas e raízes. Ele tem fragrância floral aquosa e flui na pele como um rio amazônico. E o Ecos Rio Chuva conta com a bioessência da chuva da Amazônia, que cai das árvores sobre os rios, fluindo por toda a floresta. Sua fragrância é cítrica aquosa e transborda os cheiros da chuva amazônica. E aqui vai uma dica para você arrasar nas vendas de Natura Ecos Rios. Aproveite o lançamento para comprar amostras e fazer demonstrações dessas novas fragrâncias para os clientes. Eles vão amar essa experiência sensorial única de se conectar com a natureza. Experimente você também. E divulgue Natura Ecos Rios nas suas redes sociais e na sua consultoria de beleza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.